Música Trouxe-me a índia da ilha do Bananal Trouxe balaio e tanta roupa que ainda estou passando mal Mas cadê lugar pra morar? Trouxe-me a índia da ilha do Bananal Trouxe balaio e tanta roupa que ainda estou passando mal Mas cadê lugar pra morar? Mas cadê lugar pra morar? Mas cadê lugar pra morar? Pra me casar? No nacional tá lotado, casa norte é de morte Fiz um cantinho no cadetinho, mas só no sobradinho fui encontrar Voltei pra ilha na Belém, Brasília Juntei mais índia, trouxe uns cantangues Fiz um fandangue, levantei minha tapa mesmo lá Mas cadê lugar pra morar? Mas cadê lugar pra morar? Mas cadê lugar pra morar? Pra me casar? Trouxe-me a índia da ilha do Bananal Trouxe balaio e tanta roupa que ainda estou passando mal Mas cadê lugar pra morar? Mas cadê lugar pra morar? Mas cadê lugar pra morar? Cadê lugar pra morar? No nacional tá lotado, casa norte é de morte Fiz um cantinho no cadetinho, mas só no sobradinho fui encontrar Voltei pra ilha na Belém, Brasília Juntei mais índia, trouxe uns cantangues Fiz um fandangue, levantei minha tapa mesmo lá Trouxe minha índia da ilha do Bananal Trouxe balaio e tanta roupa que ainda estou passando mal Mas cadê lugar pra morar?